Portaria de Julho, Marcela de Julho, já está disponível para o pagamento do piso salarial da enfermagem, mas muita gente vai receber só em setembro. Acompanhe esse vídeo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal, mais um vídeo do piso salarial da enfermagem, desta vez para falar da portaria de Julho, que saiu no dia 29, esperávamos aí o dinheiro na conta dia 31, só caiu dia 1, já está disponível para os gestores pagar o auxílio financeiro complementar da União, mas como muita gente está pagando lá no finalzinho do 30º dia, afinal de contas o prazo para pagar o auxílio é 30 dias e muito gestor pagando somente no último dia, ou seja, dia 1º de agosto caiu o dinheiro na conta, muita gente vai receber esse piso somente em 1º de setembro. Mas o importante é receber, mas a gente está aqui também para ressaltar e exaltar os gestores que conseguem pagar dentro de 10 dias. Então aproveite e já cobre o seu gestor para que esse dinheiro caia na sua conta o mais rápido possível. E a gente segue acompanhando aqui e muita gente está com dúvida sobre a portaria extra que ainda não recebeu, muita gente não recebeu o acerto de contas, eu falo sobre isso no próximo vídeo. Por enquanto era só, eu peço para que deixe o like, isso é muito importante para o nosso canal e se você é novo aqui não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.